Olá, vamos iniciar a nossa aula de hoje com as avaliações de religião e inglês. Lembrando que segunda-feira retornaremos com as nossas aulas e atividades normais. Quem não tem o horário das aulas, ele está disponível em todas as redes sociais da escola. Iniciaremos com a avaliação de religião. Observem o texto. Caráter é uma marca que distingue uma pessoa de outra pelo seu modo de ser, de sentir e de agir. Uma pessoa de caráter possui força de vontade, convicções e princípios firmes e se orienta por eles tanto nas situações comuns como nas difíceis. É muito importante que uma pessoa tenha princípios e haja de acordo com eles, porque aquele que muda de ideias e opiniões conforme as circunstâncias na sociedade com os amigos, demonstram ter um caráter fraco, parece um barco sem rumo ou uma maria vai com as outras. Um bom caráter não surge por acaso, é fruto de uma conquista diária, de um trabalho contínuo e de uma vontade firme. É obra pessoal de cada um de nós. Para a formação de um bom caráter, concorre uma boa educação familiar, religiosa e escolar. Também tem grande influência as diversões e lazer, a vida ao ar livre, os jogos, as leituras formativas e o convívio com a sociedade. A pessoa sem caráter, sem princípios, torna-se vulgar. Já de caráter, escolhe o ideal e luta por ele para se realizar na vida. De acordo com o texto, o que é caráter? Essa é a nossa primeira questão. Segunda questão. Observe a imagem ao lado. A imagem representa... Terceira questão. O primeiro mandamento foi reforçado várias vezes por Jesus. De acordo com a Bíblia, marque a alternativa que revela o primeiro mandamento. Quarta questão. Na quaresma, os cristãos são convidados a intensificarem na prática da oração e da penitência. Isso tem como objetivo... Quinto... O período da quaresma é reservado para... Sexta questão. Como se chama a campanha que incentiva as pessoas a assumir seu compromisso de amor ao próximo? Sétimo. Leia, complete e após, marque a sequência correta. Oitava questão. Sobre a campanha da fraternidade, responda. Servir é... Nona questão. Veja qual lema e o tema da campanha da fraternidade. Preste bastante atenção e marque. Décima questão. A campanha da fraternidade 2020 foi baseada na parábola. E aí vocês têm o e-mail para enviar as respostas das avaliações. Observem atentamente ao enviar as respostas para que você não envie para a professora errada, tá ok? Vamos à nossa avaliação de inglês. A avaliação de inglês, ela também traz um texto para a interpretação. Para que vocês possam responder, vocês devem localizar as frases das questões no texto. E em seguida vocês irão achar as respostas. A nossa quinta questão, ela já traz a pergunta em português. Ao despedir-se, você pode expressar quais cumprimentos em inglês. Assinale apenas uma alternativa. Complete e após, veja a sequência. Assinale a alternativa que contém expressões em inglês, as quais podem ser utilizadas em qualquer momento do dia. A tradução de preto e cinza para o inglês é... Observando a ordem dos cômodos da casa, marque a opção correta. Marque corretamente e observe a sequência. Vamos à correção das nossas atividades. A correção da atividade de inglês vem nos próximos slides. E essas imagens foram usadas ontem. Então, eu repeti porque hoje elas vão como respostas. Vamos à nossa correção de religião. Primeira questão. É uma campanha realizada pela Igreja Católica todos os anos, que traz temas religiosos para que possam ser refletidos pelas pessoas. Afim de que sejamos mais humanos e menos materialistas e individualistas, para que possamos caminhar seguindo e valorizando os caminhos de Jesus. Segunda questão. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Terceira questão. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Quarta questão. Fraternidade e vida do incompromisso. Quinto. Quaresma. A designação do período de 40 dias, que anteceria a principal celebração da Páscoa. Que é a ressurreição de Jesus. Então, lembrando que retornaremos segunda-feira com as nossas aulas e atividades. Beijo e bom final de semana para todos.